Então vamos lá, né, fazer a minha hidratação de maileira E aí eu vou mexer aqui até dar consistência Vamos lá! Ah! O que que eu fiz? Ops! Acho que eu não consegui Além, eu queria tanta hidratação que eu tivesse amigo de milho Mas que já viesse pronta Tipo, que caísse do céu prontinha pra mim Ah! Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês a hidratação Que tá deixando o meu cabelo desmaiado É por isso que eu tô assim, com o cabelo bem definidinho Eu não passei secador, por isso ele tá mais encolhido Mas é pra vocês verem melhor como ele ficou Sinceramente, essa é uma das hidratações mais surreais que eu já usei De verdade, deu muito certo com o meu cabelo E pra quem não entendeu esse negócio de amigo de milho Amido de milho? Como assim? Vocês sabem que as cacheadas estavam tudo usando amido de milho Pra fazer a hidratação no cabelo E aí a Tô de Cacho pensou na nossa praticidade, não é mesmo? Mas sem muito enrola aqui no início Eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz essa hidratação no meu cabelo Então, vamos lá! Depois que eu lavei o meu cabelo com shampoo Foi a hora de fazer a misturinha do amigo de milho Esse é o amigo de milho, ele vem nessa caixinha super fofa, sério Eu fiquei encantada com a embalagem Nesse pacotinho vem 4 sachês de misturinha E você não usa ele sozinho Você vai misturar com a sua máscara de hidratação de preferência Eu usei a de Esmaia Crespíssimo, que eu tô amando muito Aqui só tem 2 sachês, porque eu já usei 2 vezes E aí vem esse recadinho, né? Ensinando como usar, dando dicas e tudo mais Pra usar, eu coloquei 2 colheres da máscara de hidratação E o sachezinho do amigo de milho Na embalagem tem uma sugestão pra você usar um pouquinho de óleo Eu usei pra turbinar ainda mais a hidratação e nutrir o meu cabelo E aí depois eu misturei tudo E aí é só aplicar mecha por mecha no cabelo Eu gosto de aplicar dando bastante atenção pra cada mecha Massageando bem Espalhando bem o produto pra que ele penetre super no meu cabelo Pra que regenere bastante a fibra Ah, e no amigo de milho, né? Na misturinha contém o amido de milho, claro Ele faz a reconstrução da fibra do nosso cabelo, né? Que daí dá força e brilho pros nossos cabelos Tem também manteiga de karité Que é rica em vitaminas A, D e F E tem propriedades que regeneram o nosso cabelo Também tem o azeite de oliva Que tem efeito antioxidante E também o depantenol Que hidrata e combate o ressecamento Por isso que quando a gente vai aplicando no nosso cabelo Dá esse efeito de que o cabelo tá amanecendo De que ele tá desmaiando Porque vai super hidratando, né? Tem todos esses nutrientes, todos esses componentes Que são maravilhosos pro nosso cabelo Eu vou aplicando mecha por mecha Depois que eu termino de aplicar na mecha Eu faço esse coquinho Eu prendo com o próprio cabelo mesmo E depois eu coloco essa toquinha de plástico Só pra ajudar a ficar mais firme Depois eu enxaguei Passei o condicionador E depois eu fiz a finalização do meu cabelo Tem vários vídeos de finalização aqui no canal Por isso que eu não mostrei Eu fiz uma fitagem normalmente Mas vocês conseguem ver o resultado, gente Sério, ficou incrível Como eu disse pra vocês É uma hidratação que eu tô amando muito ultimamente Sério, eu fiquei encantada com o quanto deu certo pro meu cabelo Que é um cabelo mais crespo Que é mais ressecadinho nas pontas Então quando eu descubro esses tratamentos Eu piro, sério E é isso Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Se vocês quiserem mais vídeos de tratamentos aqui no canal Me contem aqui embaixo Se vocês gostam desses vídeos mais divertidos Me contem aqui nos comentários também E cliquem muito em gostei, tá bom? E é isso Não esqueçam de me acompanharem aqui nas redes sociais De conferirem os outros vídeos da playlist Voltando aos Caixas E é isso Um beijo Muito obrigada por tudo E tchau